Vamos voltar a chamar o nosso jornalismo ao vivo, porque no estado de Rondônia a fumaça das queimadas fez o governo do estado cancelar por completo as apresentações do 7 de setembro. Quem tá com a gente é o Gedeon Miranda, tem todos os detalhes da situação por aí, né? Eu queria saber como é que tá, como é que você sente que tá nesse momento o ar, por exemplo, pra respirar. O que você tem visto por aí, Gedeon? Nos traga também as informações dos eventos cancelados. Bom dia pra você. Fabiana, muito bom dia pra você, pra você também que nos acompanha aqui no Fala Brasil. Muito complicado pra respirar com toda essa fumaça que vocês conseguem ver ao fundo. Rondônia enfrenta as consequências das queimadas ilegais. As festividades do 7 de setembro foram canceladas porque a fumaça vem cobrindo a paisagem da capital, Porto Velho, e também do interior do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais de 700 focos de calor foram registrados em Rondônia desde o início de setembro. Toda essa fumaça vem de incêndios em áreas ambientais do próprio estado e também, segundo o sistema de proteção da Amazônia, das queimadas do sul do Amazonas, do norte do Mato Grosso e da Bolívia. Rondônia também enfrenta uma estiagem histórica. O nível do rio Madeira chegou nesta semana a 96 centímetros. Desde o início do monitoramento, essa é a primeira vez que o Madeira fica abaixo de um metro. Isso em 60 anos. O operador nacional do sistema elétrico informou que, por causa da estiagem, a hidrelétrica de Santo Antônio paralisou parte das unidades geradoras e está funcionando com apenas 14% das turbinas. Em Jiparaná, na região central do estado, o rio Machado está com pouco mais de 6 metros. Está a 9 centímetros de atingir a cota histórica registrada em setembro de 2021. Volto ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Gedeon. Inclusive, essa é a realidade de todo o norte do país, a seca severa que já atinge vários estados. E a expectativa dos especialistas é de que, de fato, esse ano, a situação seja ainda pior do que foi enfrentado no ano passado. E a expectativa dos especialistas é de que, de fato, esse ano, a situação seja ainda pior do que foi enfrentado. Obrigado.